Gustavo Lima mais uma vez se envolve na polêmica e agora é com o pessoal de Barreto Bichinho começou 2019 polêmico rapaz, roda a vinheta aí, turma, pra você entender Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer, 100 mil com quem quiser eu aposto Alô, turma bonita, bom, eu sou o Milano Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando o dedo no like aí, vocês sabem que o Gustavo Lima, o rapazinho, tá polêmico 2019 Então já vai deixando o dedo no like aí, porque a gente não perde tempo e a notícia é quente aqui pra vocês, rapaziada Vamos deixar 2 mil likes nesse vídeo E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, a gente quer chegar a 150 mil inscritos A gente conta com você e também siga a gente no Instagram que tá passando aqui embaixo Bom, já vamos direto ao assunto, que é o seguinte Vocês sabem que o Gustavo Lima foi considerado embaixador durante 2 anos em Barretos Ele gravou o DVD em Barretos no último ano e com o título do DVD ou Embaixador, certo? Isso virou um marketing do Gustavo Lima Inclusive no DVD ele é seu embaixador, sou seu embaixador Ele sempre colocando com uma marca dele, eu acho que ele foi a pessoa que mais valorizou o título de Embaixador de Barretos Em toda festa que ele vai no Brasil inteiro, ele fala o embaixador chegou E não foi só o Gustavo Lima que já foi embaixador de Barretos, né? Sim, então a gente já teve Cristiano Araújo, já teve Jitãozinho Chororó, Embaixadores Bruno Marrone já foi Mas falam mesmo que o embaixador de Barretos é Cristiano Araújo Mas isso é uma polêmica à parte Porque, galera, a polêmica foi o seguinte Bom, galera, essa notícia que a gente vai passar pra vocês foi noticiado no Instagram Mcountry A gente só tá passando aqui pra vocês que o pessoal do Instagram já tá informado A gente tá informando o pessoal do YouTube Exatamente, o povo já tá marcando a gente pra ver lá o que tá acontecendo E o que aconteceu foi o seguinte, galera Gustavo Lima registrou o nome Embaixador Tanto é, por conta do DVD que ele gravou, o nome chama Embaixador Ele registrou no INPE o nome Embaixador E com isso gerou uma polêmica, né? Gerou uma polêmica Beleza, aí a gente já pode partir pra outros lados, né? Beleza, a festa do Peão de Barretos O tradicionalismo da festa É uma tradição, né? Beleza, isso é uma coisa, como diz dizer que... Eu não acho bobo, gente, porque eu acho que é um título Você ser Embaixador de uma festa é uma coisa assim... É um reconhecimento, é um merecimento que você tá ali Do mesmo jeito que o Gustavo Lima gostou de ser chamado de Embaixador Outras pessoas que estão aí na estrada também gostariam Exatamente Eu vou passar aqui, galera Gerou muita polêmica nos comentários dessa publicação lá no Instagram E vamos ler aqui algumas O principal é uma pessoa que já fala Fonte da matéria é fãs do Luan Santana no Twitter, né? Brincando Só que aí o Instagram do M.Cautry já responde Falando que veja a informação no site do INPE Que é um site de registro, né? De marcas, patentes e tudo mais Checamos tudo antes de publicar, né? Aí ele colocou Ainda que exista a informação Não foi divulgado nenhum embaixador Ou qualquer um título que seja Além do DVD Gustavo Lima que se chama O Embaixador Provavelmente é isso Já na festa o título é Embaixador da Festa Então ele registrou o embaixador do DVD Porém, a festa vai usar o embaixador Zaneto Cristiano, né? Não é verdade? Até porque seria muito a cara de pau O Gustavo Lima proibir a festa do peão Falar que embaixador não pode usar, né? Pelo amor de Deus, né? A gente pode esperar de tudo nesse mundo, gente? Tudo pode acontecer? É, mas aí o Amy Coutry bate em cima do que eu disse, né? Ele falou Publicamos, checamos com todos os envolvidos É realmente lastimável que o Gustavo Lima tenha tido essa atitude Então ele já teve essa atitude A gente não vai falar que é certeza, tá, galera? A gente tá falando, baseando aqui nesse Instagram Mas ele teve essa... Atitude Atitude, pelo amor de Deus Foi um pouco difícil, né, gente? Mas tem uma galera bem revoltada Tem uma moça aqui falando É egoísta Fez do título um marketing E esqueceu o verdadeiro significado do prêmio Cristiano Araújo é o eterno embaixador Por todas as atitudes que teve Enquanto tinha esse título Gustavo Lima Tente e tenta Mas não consegue Realmente Depois do título embaixador A gente tá vendo o Gustavo Lima O nome dele Tem muitas polêmicas Aqui no canal ele aparece muito E a gente já veio falar aqui Que não é implicância A gente gosta das músicas do Gustavo Lima A gente aprecia a carreira dele Mas, gente, são coisas que não dá pra ficar sem falar A gente tem que ser imparcial E tá falando aqui A gente não tem que ter opinião de fã nesse momento A gente tem que lançar o que tá acontecendo A gente não vai falar se achar certo ou errado A gente quer saber de vocês O que vocês acham Eu só vou colocar mais uma opinião aqui, ó Um fã clube, inclusive, do Cristiano Araújo Comentou assim O embaixador de Barretos continua sendo o Cristiano Araújo Eterno embaixador Ele até bloqueou alguns FCs do Cristiano Por usar a hashtag o embaixador Eita, gente É, é uma coisa muito delicada, né Eu vou esperar a opinião de vocês Coloquem aí nos comentários O que você achou Desta polêmica E é isso, né E aí, o que você acha De ter o Gustavo Lima Como seu embaixador Para sempre, gente Tá vitalício o negócio Vitalício Esse contrato é vitalício, papai Deixa o dedo no like aí, turma Comenta o que você achou Se inscreve no canal E segue a gente lá no Instagram A gente merece o seu like Porque a gente é rápido, gente E a gente vem correndo Para gravar esse vídeo aqui Tá com viagem marcada A gente vem aqui correndo Porque a gente gosta de informar vocês Beleza? Exatamente Fortalece o like aí Tchau Obrigado A gente vai apertar no botãozinho vermelho E... Uuuu Fala Fala